Marquinhos, e aquela agenda com os jogos todos de hoje? Estamos devendo a agenda de hoje, então bora botar no nosso telão. O dia começou com a Suíça, jogo do Grupo do Brasil. A Suíça venceu a seleção de Camarões por 1x0, placar apertado, o jogo foi às 7 da manhã. Tivemos uma espécie de zebra já também às 10 da manhã, porque o Uruguai só empatou no jogo sem gols, zero gols no jogo entre Uruguai e Coreia do Sul. Olha só, rapaz, o Uruguai, que é isso, rapaz? A Mícia Leste fazendo um jogo desse. Daqui a pouco tem Portugal em campo contra a seleção de Gana, Portugal de Cristiano Ronaldo joga a 1 da tarde em instância aqui na TV Verdes Mares, e às 4 é a gente em campo estreando contra a Sérvia. Não tivemos muitos gols aqui, vamos ter aqui, então, vamos contando assim? A favor da gente. Com certeza, mostrei ali o Brasil, meu amigo, é claro. Depois dessa demoração toda aqui, que não é possível. Essa produção toda, né? Não é possível, não é possível. Léo, o teu filho circulou na cidade todinho para encontrar isso aqui tudinho, não é possível. Não, vá se despindo aí, rapaz, mostra a nossa camisa do Penta aí, ó. Ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó. Camisa de Ronaldo. Vamos ficando por aqui, meu povo, boa sorte para todos nós mais tarde, obrigado pela companhia. Amanhã voltamos trazendo tudo sobre a vitória do Brasil. Tchau, pessoal, até amanhã, a gente conta com a sua companhia. Pum! 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 CETV, primeira edição, oferecimento. Apivida Notre Dame Intermédica. Mais saúde de qualidade, mais perto de você. Pum! 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 Pum!